Seja bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi e esse é mais um episódio da série Escutando a Bíblia. Se você ainda não é inscrito por aqui, inscreva-se para não perder mais nenhuma reflexão bíblica. Para a reflexão bíblica de hoje, eu te convido a ler Levíticos 6, de 8 a 13, que nos fala sobre a oferta de holocaustos. Hoje em dia, nós não oferecemos mais holocaustos, mas sim o nosso coração. A oferta é a nossa vida e adoração, e as cinzas são os pecados. Assim como os sacerdotes tiravam as cinzas do holocausto todas as manhãs, nós também temos que limpar e pôr em ordem o nosso coração, pedindo perdão, confessando os pecados, nos humilhando diante de Deus e reconhecendo que Ele é tudo em nossa vida. Para que, então, o fogo do Senhor venha a queimar continuamente em nossos corações. O sacerdote trocava as suas vestes para entrar na presença de Deus, e nós também temos que trocá-las. Temos que limpar as nossas vestes para adorar e buscar o Senhor. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é qualquer oferta. Nisso, nós temos o exemplo de Caim, que ofereceu uma oferta que não agradou a Deus. Também em Levítico 10, de 1 a 2, mostra que os filhos de Arão, sacerdotes, morreram na presença do Senhor por oferecerem incenso com fogo estranho. Por isso, nós temos que nos purificar e nos limpar, isso com arrependimento, e somente o sangue de Jesus que pode apagar todos os pecados do nosso coração. E, então, oferecer ofertas que agradem ao Senhor no nosso dia. Como você tem se entregado e adorado ao Senhor? Com vestes sujas ou com vestes limpas? Como está o seu coração, na verdade? Limpo ou cheio de amarguras e pecados? Medite sobre isso. Medite sobre isso.